A gente entrega. Você precisa botar a mão nas carereiras. Nós, na linha dos carereiros. Porque a mão é emocionante, por favor. Não, não, não. Joana tá! Joana tá! 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 Senta direito, garota. Oi, gente. Seu Senta Direito, garota. Eu sou a Juliana Amador. E eu sou a Verônica Linder. E hoje a gente tá aqui com uma socióloga. Uma quase doutora. Uma quase doutora e doutoranda. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, meninas. Fernanda Gomes, muito bem-vinda. Fernanda, conta tudo pra gente. Eu sei que você tá fazendo uma pesquisa nesse momento. Isso. Já começou a escrever a sua tese, essa pesquisa. Então, eu vou… O meu orientador vai ouvir isso aqui, né? Então, vamos dizer que sim. Muita calma nessa hora. Muita calma, muita calma. Então, vamos dizer que sim. Mas assim, nem tanto. Tem um projeto. Tem uma estrutura de capítulos. E tem essa ideia. Porque a gente vai falar aqui um pouco sobre ela. Da tese. E aí, assim, vou falar minha formação. Isso. Conta um pouquinho. Conta um pouquinho. Conta um pouquinho de você. E, pois é, eu acho que… Eu quero falar um pouco de mim. Porque faz sentido explicar quem eu sou pra explicar por que eu escolhi esse tema, sabe? Então, eu sou Fernanda Gomes. Não, assim… Bom, eu sou formada em comunicação e ciências sociais. Eu tenho duas graduações. E fiz mestrado e estou fazendo doutorado em sociologia. E aí, desde o momento que eu entrei em sociologia, eu comecei a entender a questão racial. Comecei a me politizar em relação à raça. Porque isso não era uma realidade pra mim. Eu achava um pouco… Não que eu achasse que racismo não existia. Mas eu achava que o racismo era, tipo… Ah, chamou de macaco, sabe? E eu, sei lá, achava que nunca tinha sofrido racismo e tal. E aí, isso porque eu fui criada numa realidade de classe média, assim. Pra quem é aqui do Rio vai entender os bairros, as referências de colégio, né? Eu cresci em Ipanema. E eu estudei a vida inteira, basicamente. Não sei, mais de 10 anos no Notre Dame de Ipanema. Bem Zona Sul Carioca, né? Bem Zona Sul Carioca. Que é a elite da elite. Pois é, eu estudei nesse núcleozinho de patricinhas. E eu era a única preta da minha turma. Aqueles clichês todos. E aí, como eu acho que assim, como uma forma de me proteger mesmo. Tanto eu quanto a minha família. E também tem a ver com a época, né? Que a gente tá falando aí dos anos 90 a 2000. Anos 90 eu era criança, 2000 eu era adolescente. E a gente não falava em raça, a gente não falava em racismo. A gente, meu pai, meu pai é da minha cor. E ele se, ele se considera mulato, assim, sabe? É uma coisa muito louca. É um homem preto, mas que… Exato, é um homem preto, mas que se considera mulato. E os amigos dele chamam ele de mulato. Aí já fica assim, ah, é carinhoso, não é? Mas você vai conversar com ele mesmo? Ele não se acha um cara preto. Então, é… Mas assim, ah, vamos julgar o meu pai, que é absurdo ele falar isso? Não, porque é uma questão de época. E aí, eu repito, né? Esse lugar social que a gente estava, de ser os únicos pretos, nesse prédio Ipanema, na Nascimento Silva ainda, né? No coração da elite carioca, literalmente. Aí a gente não falava de raça, assim, não tinha como falar. Não tinha como falar dos micro-racismos que a gente sofria. E não tinha também como parar ali, se debruçar em relação a eles e sofrer a eles. Porque não tinha ninguém ouvindo, não tinha rede de apoio pra gente viver isso. Então, eu passei uma infância, uma adolescência muito despolitizada. Inclusive, eu era de direita, gente. Eu vim no Alckmin. Corta. O que que tá acontecendo? Mudou isso, mudou isso. A sociologia mudou minha vida, mudou minha vida. E aí… É isso, mas assim, não deixa de ser uma forma de se proteger, né? Acho que pra não entrar em contato. De pertencer, de fazer parte de destruição. É, como você estava dentro da bolha, da elite, né? Da mais alta elite carioca, do Brasil, quiçá Brasil, né? Porque Nascimento Silva, Ipanema, é elite do Brasil. E é como se estivesse branco o suficiente, né? E aí, a gente não entra em contato. Porque a dor é impossível, vocês não sentirem. Mas é melhor, né? Fica todo mundo fingindo que tá tudo certo. Foi pra debaixo do tapete, é. E não cria conflito, sabe? Tipo, é quase como se a gente estivesse ali num lugar de… Ai, tipo assim, vocês deixaram a gente estar aqui, né? Então, a gente não quer atrapalhar. Agradecendo. Tipo, pô, a gente já chega que a gente não é empregada. Tudo bem, né? Às vezes, era visto uma vez ou outra como a empregada da casa pelo fulano que aparecia lá. Mas aí não, é nossa amiga, é nosso convidado. Tem que tratar direito e tal, tipo… E aí, rolava uma coisa assim, meio gratidão. Tipo, ah não, você tá me tratando bem, sabe? Que legal, meu amigo me protegeu. É, tipo isso. Mas, pô, pelo amor de Deus, ele nem te bate. Tipo, ele nem te chama de macaca, sabe? E aí, bom, eu cresci nisso. Isso foi minha juventude. E aí… Seu pai fazia o quê? O meu pai, ele trabalhava em banco nessa época. E depois ele trabalhou numa empresa de marketing. Foi diretor, alguma coisa. Foi um cargo legal, assim, numa empresa de marketing. E a minha mãe era comissária da Varig. Extinta Varig. Extinta Varig. Inclusive, saudade de Varig. Um beijo pra Varig. Que me deu muitas viagens. Eu viajei muito de graça. Fiquei em ótimos hotéis. Aquela, né? Louca. Saudades. Um beijo pra ela. Não, mas assim… E aí, pensando… Ai, bom, teve todo esse… Tem todo esse cenário. Que construiu a sua história pessoal. Que construiu… É, essa primeira história, assim. Primeira infância. Primeira infância. Primeira juventude, vamos colocar assim. E aí… E aí, você vai fazer faculdade. É, e aí eu fui na faculdade. Na primeira faculdade de comunicação. Eu ainda tava um pouco nessa. Meio perdida. Mas já comecei ali a ler Marx. Virei anarquista. Né? Porque eu também comecei a andar com uma galera do punk. Punk, indie. Daí, fui flertendo com isso. Aí, virei anarquista, mais roqueirinha e tal. E aí, aos poucos, fui andando com uma galera mais politizada. Com uma galera do pessoal. Que me apresentou um pouco essa militância da raça. Porque até então, eu não tinha contato com isso. E aí… Isso foi antes da sociologia. Isso foi antes da sociologia. E aí, ainda antes da sociologia, teve um evento que me marcou muito. Que foi eu raspar o cabelo. Que eu tinha cabelo alisadinho. Assim, franjinha. Aquela franjinha. Malu Magalhães. Chanelzinho. E aí, eu raspei o cabelo. E aí, teve uma história que foi muito legal, assim. Que eu tava… Eu comecei a namorar. Que hoje é meu melhor amigo. E aí, eu tava… Tava muito, tipo… Ah, eu tô insatisfeita com meu cabelo e tal. Eu tô tão tranquila com todas as coisas. Mas o meu cabelo me prende. Nananã. E eu falava toda hora, assim. Um dia, eu vou raspar o cabelo. E vou… E vou deixar meu cabelo crescer natural. E aí, o Pedro… Pra mim… O Pedro virou pra mim… O Pedro, esse meu namorado. Meu ex-namorado. Que é meu melhor amigo agora. Virou pra mim e falou. Cara… Raspa. O que você tá esperando, sabe? Tipo… Que legal. É. E aí, eu falei. É, o que eu tô esperando? E foi uma coisa meio… É… Ele falou assim. Não, ó. Assim, a gente tá namorando. Eu não vou te largar de maneira nenhuma. Por causa de uma besteira dessa. Tipo, se você tá inseguro em relação a isso, eu tô aqui. E… E assim… Pensa com carinho. Mas, né? Por que não agora? Quando, né? Quando vai ser? E aí, foi isso. Deu uns meses. Eu raspei, de fato. E aí, nessa de raspar… Eu… O meu cabelo crescendo, natural. Eu comecei, de fato, a sofrer racismo. Mais escancarado. Eu comecei, de fato… Ser perseguida no mercado. Que era uma coisa que não acontecia comigo. Eu comecei a passar na rua e ver os policiais olhando esquisito pra mim, sabe? E aí, eu comecei a achar tudo muito estranho, assim. E aí, eu comecei a pesquisar mais sobre raça. De uma maneira geral. E aí, o que eu descobri nessa pesquisa… Que aí, entra um pouco de onde vem essa minha inquietação com o tema que eu já vou apresentar. É que… No momento ali que eu tava pesquisando, tava convencionado um pouco uma classificação que dividia pessoas entre preto e brancas. Entre negras e brancas. Então, eu ficava assim… Claro que eu sabia que eu era negra, porque eu sou bem escura, meu cabelo é crespo e tal. Mas eu ficava assim… Tá, e a pessoa… E tem uma galera que não tá bem, assim, né? Num dos dois polos e tal. Como é que isso funciona? E eu ficava inquieta com isso. Isso realmente é uma questão até hoje. Até pela questão de cotas, né? Pois é, a gente não teve a Paula no Big Brother que saiu ontem, que ela virou e falou… Que falou que não sabia que eu era preta. Não sabia que eu era preta. Até ver que, tipo assim, eu não me identificava com aquele grupo, porque eram só pessoas brancas, nem aquele grupo. E eu me identificava com um grupo de pessoas pretas e eu me olhei e falei… Nossa, eu sou preta. É. Quando ela tem mais de 30 anos, né? É. Então, é isso. Não, é muito doido. Não, e ela começou a ver que coisas que ela fazia incomodavam muito mais. E quando uma mulher branca fazia determinada coisa, incomodava menos. E aí, foi entendendo o que que é o racismo, quer dizer… É, como funciona, né? E essa coisa das cotas, eu acho também muito complexa. Muito. Pra essa autodeclaração, né? Sempre dá uma polêmica. É, não, é uma polêmica. Posso falar da minha opinião pessoal em relação a essa polêmica, que é uma opinião polêmica. Não, mas continua na sua linha cronológica e só chega lá, porque eu acho que é importante. Não, sim, mas se eu não chegar também, me interrompam. Porque eu tenho uma opinião sobre o que que tá acontecendo, só que é uma opinião mais polêmica. Tipo, não tá casando tanto com a da militância, assim. Aliás, eu acho que o meu assunto, problematizar isso, é complicado. Porque, de alguma forma, eu tô ali olhando pros limites dessa política, que é muito importante, dessa política de classificação racial, que é super importante. Mas eu tô olhando pro limite falando, tem problemas aqui, sabe? E aí, como é que a gente vai resolver esses problemas sem acabar com essa categoria? Porque essa categoria é importante politicamente pra caramba. E aí, bom, tá. Então, eu vou explicar um pouco… Calma, eu quero saber qual é a sua opinião polêmica sobre cotas. Calma aí. Tá, vai. É porque ela quer contar a história dela da… Não, mas é que ela ia contar a opinião polêmica dela. Posso falar a opinião polêmica? Não, a minha opinião polêmica não é sobre cotas, né? Ah, tá. A minha opinião polêmica é sobre autodeclaração. Entendi. E as… Sobre você dizer que é preta, então tem direito a cotas. Que é uma treta gigante. Exato, é uma treta gigante. Que a minha mãe é preta, meu pai é branco, eu nasci… Aí tem direito a cotas, a pessoa se autodeclara negra. E aí, as universidades estão tentando lidar com isso, botando comissões de aferição. Eu tenho uma opinião também sobre isso. Você quer dar sua? Vou dar minha opinião. Porque eu acho que a cota, ela tem um contexto histórico complexo. Então, por exemplo, se a gente voltar lá, né, de quando as pessoas… Os alemães. Os alemães vêm pro Brasil. Como é que eles vieram morar aqui? Pelo sistema de cotas de terra. Então, assim, alguém ia falar… Ah, toma aqui essa cota de terra, vem morar aqui. Pus italiano, pra não sei quem. Porque eles não vieram aqui. Ah, tô aqui na Alemanha de boi, vou querer ir pro Brasil. Eles tiveram as ações afirmativas deles. Eles ganharam cotas, né? Então, assim, eu não entendo qual é o problema. Porque, assim, beleza, ele ganhou a cota lá. Minha avó, né? Por exemplo. Não sei se minha avó ganhou a cota, não me lembro dessa parte da história. Eu também nunca perguntei. Minha avó é uma família alemã que veio fugir da guerra lá em 1935, veio bebezinha. Ela tinha uma casa, né? Então, assim, toda geração depois da minha avó vai usufruir desse lugar de cota. Desse lugar pra morar, né? Então, assim, tô usufruindo desse lugar ainda. Minha avó mora lá na casa dela. Não tenho dinheiro, não tenho acesso a essa casa. Não é meu dinheiro, nada. Mas eu tô usufruindo desse lugar onde essa cota aconteceu. Do desdobramento dessa... Exatamente. Assim como as pessoas que estão vivendo o, tipo, o... O contexto da escravidão até hoje. Tipo, não é igual, mas é um processo histórico. Então, assim, quando a pessoa, eu acho que ela se autodeclara, né? Também existe esse lugar. Tipo, a minha família teve essas cotas antes. A minha família teve essa história, sabe? Então, assim, porque... Ah, beleza. Tipo, eu, Verônica, hoje tô fodida. Mãe solo, duas crianças, não sei o que lá. Eu olho as minhas filhas, elas não são crianças pretas. Não são. Mas elas têm um pai preto. Então, assim, em qual momento que elas se veem como pessoas, como mulheres pretas? Em qual momento isso acontece na vida delas? Porque aqui no Brasil, elas são brancas. Porque a gente tá nesse contexto. Sim. Mas se elas vão pra fora, elas não são mais brancas. Elas não são brancas. Então, assim, a auto-identificação, eu acho que... Não sei, né? Tipo, como que elas se declarariam, por exemplo? Então, mas é um pouco isso que... Basicamente, isso é a pesquisa dela. É. Esse é o... Esse é o nó, assim, das coisas. Porque eu acho que... Eu entendo, como pesquisadora e militante, que a auto-declaração foi uma conquista do movimento negro. Assim, que... Antes tinha... Desculpa. Antes, quando as cotas começaram, se eu não me engano, tinha uma galera que decidia... Tinha uma comissão que decidia quem era preto ou não. Então, a auto-declaração foi um ganho pra gente político, pra gente progressistas e pessoas negras. E, então, assim, eu sou contra tirar isso. E... E aí, pensando na questão da tua filha, eu acho que é um... Bom, tem esse nó que eu trato na minha pesquisa, né? Que é disso que eu vou falar. Mas também tem uma questão de... Da gente não se olhar com um olhar europeu. Porque o Bacurau, né? Acho que... Vocês viram o Bacurau. O Bacurau, acho que foi um filme muito interessante. Que falou assim, olha... Os brancos brasileiros não são brancos, são latinos. Legal. Fala isso. Abaixou a bolinha ali dos brancos brasileiros. Só que os brancos brasileiros dentro do Brasil continuam tendo mesmo o poder... De dominar e polonizar os outros. Os brancos brasileiros não são brancos fora do Brasil e, assim, na Europa. Porque na África, os brancos brasileiros continuam brancos, sabe? Tem esse norte global, que são esses países do norte que são ricos, que vão considerar os brancos brasileiros não brancos. Mas o resto do país está entendendo... O resto do país, o resto do mundo está entendendo os brancos brasileiros como brancos. Então, começa uma das coisas desse nó é entender como raça depende de localização, depende do lugar que você está. Do ponto de vista que sai, né? Do ponto de vista que sai. E aí é mais profundo ainda quando a gente pensa Brasil, que é um país de dimensões continentais. Raça varia de estado, de cidade quase. Tem pesquisa que mostra que uma pessoa que tem mais dinheiro é vista como mais clara. Então, assim, como não tem uma essência da negritude, como não tem uma essência de ser negro, raça é difícil de definir. E, bom, é social e está ali nos encontros, sabe? Está ali nas relações que as pessoas travam e, principalmente, no modo que elas criam a identidade delas. E aí, bom, é isso que eu quero falar, né? Das pessoas que estão nesse lugar que é um... Eu estou entre o termo ou meio termo racial ou não lugar racial, que são pessoas que não se identificam como negras e brancas. E aí, para explicar o que eu quero dizer com esse não lugar racial ou meio termo racial, eu preciso explicar o que é negro e o que é branco dentro aqui da pesquisa e como essas categorias se formaram. Aí vai ficar um pouco sociologuês, mas eu vou tentar... Eu vou tentar deixar mais palatável e também ir mais rapidinho, assim. Então, vou fazer um pequeno... Uma montagem históricazinha para a gente entender de onde vêm essas categorias e aí explicar as categorias. Então, primeiro, tem essa coisa... Vou começar com o Brasil pós-abolição. E aí, no Brasil pós-abolição, tinha uma questão de como integrar os negros na sociedade e o que fazer com essa galera, né? Tinha o problema dos negros. E aí, o que faz? Integra ou não integra? Devolve para a África, sabe? E traz italiano, não sei o quê. E aí, nessa de traz italiano, né? Tem uma política de branqueamento que é aliada com uma ideologia de racismo científico. E aí, bom, o racismo científico está, a partir do que era considerado ciência ali na época, está falando, por A mais B, que os negros são inferiores, que as raças mestiças são inferiores, alguns pesquisadores. E aí, alguns apóstam, alguns pesquisadores da época, apóstam no branqueamento pela miscigenação. Então, incentivar a miscigenação até tornar a nação mais clara. Provavelmente estuprando. É, sempre, sempre, sim. E aí, essa ideologia do branqueamento, bom, ela vem até hoje e é isso que o movimento negro quer combater. Mas, antes disso, estava rolando toda essa conversa e o Gilberto Freire, que é super mal falado, que é racista assim, e etc, etc. Do lado desses racistas bizarros, ele está, em vez dele falar assim, ah, tem que branquear e tal, ele fala, tipo, ó, o país é mestiço. E aí, ele começa a elogiar essa mensagem, de alguma forma. Mas surge o mito da democracia racial. Surge o mito da democracia racial. Ele não fala disso, né? Não tem esse termo nos livros do Gilberto Freire. Mas, cria um pouco, a partir dos escritos dele, tem o Getúlio Vargas, pegando, tentando construir uma nação, tentando criar uma narrativa ideológica única para a nação. E aí, falando, ó, Brasil mestiço, Brasil moreno e tal, tal, tal. Então, e aí também começa a se alimentar essa coisa do mito da democracia racial. Então, tem ali o Seixo do Freire, tem uma outra galera, tem o Getúlio Vargas muito forte investindo nisso e tal. E aí, bom, cortamos aqui, fazendo um grande corte de tempo. Em breve vão surgindo os movimentos negros, né? E aí, esses movimentos, eles começam a falar, tipo, não, assim, isso é uma farsa, denunciar o mito da democracia racial. E aí, junto com um pesquisador que chama Carlos Azimbal e o Nelson do Vale Silva, que são do meu instituto, não são só eles, mas eu considero eles os nomes principais, assim. Eles conseguem entender que as pessoas autodeclaradas pardas, as pessoas autodeclaradas pretas, estão muito semelhantes em questões sociais e finanças. Isso. E as brancas idem. Mas ainda, assim, quando tem crescimento, todo mundo cresce, mas a diferença continua igual. Tipo, sabe, formando um… E assim, o Carlos Azimbal, pelo que eu sei, tinha alguma amizade, assim, com o movimento negro, então ele conseguiu levar isso pra militância e falar, olha aqui… E também pro IBGE, de alguma certa forma. Então, se criou a categoria negros. Então, eu acho importante explicar isso, mesmo porque, depois da fala lá do babu do Big Brother, as pessoas ficam assim, ah, mas o certo é falar negro ou preto. A Carla Occiereni responde muito sobre isso. Negro é raça e preto é cor. É mais complexo que isso. É assim, negro é uma categoria política que junta pretos e pardos. Né? Então, é… Mas… E pardos? Então, e aí… E essa complexidade do pardo. O pardo, no geral… Bom, aí nessa época, o pardo se convencionou negro. Né? Ou seja… Sim, mas como eu sei que eu sou parda? É, e que mora a minha pesquisa. Voltando lá pros imórdios de quando eu entrei na sociologia e tava ali encucada com isso, eu comecei… Eu saía na night… E você tava careca? Tava. Quando você entrou na sociologia? Tava, já tava uns três dedinhos, assim, de cabelo. E aí, eu saía na night, sério, assim, ia pra praça, ia pra São Salvador. Aham. Sabe? Casa do Nando, não sei o quê. E aí, passava uma pessoa assim, uma pessoa… com o cabelo crespo e a pele clara, não sei o quê. E aí, eu falava assim, oi, tudo bom? Vocês consideram negro? E aí, sempre era uma grande história de… Ah, não sei o que eu me considero, porque… É… Eu entendi, em algum momento, que eu não era branco, só que eu comecei a frequentar movimentos negros, né? Tipo, militância preta, e a própria militância vai falando que eu não era preto eficiente pra estar ali. essa confusão das pessoas já tava latente em mim, né? Então, quando eu li esses livros, os livros que eu vou pesquisar, que eu vou usar pra falar sobre isso, que são dois livros do Paulo Scott, que são o livro Marrom e Amarelo e o Habitante Real, e principalmente o Marrom e Amarelo. A história do Marrom e Amarelo é um cara que ele cresceu numa família… É uma ficção, né? É uma ficção. É uma ficção, mas se você olha a história dele, tem coisas muito parecidas com a vida dele. É. Ele… Nasceu numa família branca. Ele nasceu numa família que ele chama de mestiça. E aí, no livro, eu tô falando do personagem. Aí, no livro, ele fala a minha mãe clara, não fala se ela era branca ou não, só era clara, o pai retinto, o irmão retinto. E ele, que era um cara claro, mas era entendido como branco, fora ali do reduto dele. E isso era uma confusão pra ele. Aí, o livro, a minha interpretação do livro é que é ele tentando ali entender a identidade dele e tentando compensar essa identidade dele. Eu acho que tem uma questão de culpa por ele ser mais claro e tal. E aí, eu li esse livro, eu falei, putz, é isso que eu, sabe, assim, tem coisa aí que mexe comigo, assim. E aí, o outro livro, O Habitante Real, é um filho de uma indígena que tem dois pais brancos. E aí, que também tá confuso, assim, dois pais, porque um é biológico, que estuprou a mãe dela, a mãe dele, e um é... e o outro é adotado. É, adotou ele, né, no decorrer do livro. E aí, ele tá com muitas questões também, ele tá, assim, no meio termo de tudo. E pra mim é... Eu não sei, a minha pesquisa é um pouco entender esse meio termo, entender... Brincar com esse limite do... das categorias de branco e negro. E... Mas... Mas é muito importante, assim, sem negar elas, sabe? Sem... Sem falar, não, não tem que existir, porque são categorias importantes que, por causa delas e por causa do Carlos Azembao e do Delson do Vale, a gente conseguiu cotas e... e diversas ações afirmativas pra negros, por causa dessa visão de entender o Brasil... A gente só consegue entender o Brasil como majoritariamente negro porque a gente juntou essas duas categorias. Então, tipo, os pardos são muito importantes pra gente entender o Brasil como negro, porque se a gente tiver a porcentagem de pretos, de autodeclarados pretos, é muito pequena. Mas aí, junta com os pardos, é... transforma na categoria negros e... Gigante, né? E aí, a gente consegue... Enfim, entender que o país é 50% negro e platear coisas, etc. Mas não sei, vocês querem perguntar alguma coisa? Não, você não falou a sua opinião polêmica. Qual a sua opinião polêmica é que você é a favor da autodeclaração, é isso? Eu sou a favor da autodeclaração e eu sou contra... Eu acho que o mais polêmico é que eu sou contra as cotas de aferição. Porque... Bom, por todo esse histórico, né, que aqui eu tô falando e por ser difícil pensar... Por ser difícil definir quem é ou quem não é preto. Essas cotas de aferição é uma outra pessoa vendo se essa pessoa é preta ou não, é isso? Isso. Eu também sou contra isso. Eu também sou contra que outra pessoa fale que outra pessoa é. É, é complexo, né? Ao mesmo tempo, né, estão se observando várias pessoas que, de repente, todo mundo quis ser preto agora, todo mundo quer ser negro pra poder passar na faculdade. Pra passar na faculdade. Ninguém queria ser negro na hora que, né, quando quer ser perseguida. Passa habilidade também, a pessoa... E ninguém queria se reconhecer como negro quando tá sofrendo racismo no mercado, em todos os lugares, quando você não pode ter o cabelo que você tem, quando você... Enfim, todas as questões que fazem com que a gente... É, porque aí não é nem a pessoa querendo se assumir, né? A pessoa é e está sofrendo. Não tem nem como assumir uma coisa que ela já é. Mas aí, uma pessoa que é... Você olha pra ela e ela é branca, ela se autodeclara como preto. Como é que fica isso? Entendeu? Porque a minha avó era preta. Mas sabe uma coisa que é complicada? Porque, assim, é... Bom, a gente, politicamente, entende que as pessoas pardas são negras, né? Mas... Mas quem são as pessoas pardas? Exatamente. Mas é isso. Mas eu não respondi porque não... Não tem definição. Não tem definição. Não tem definição. E aí, como é muito difícil definir quem são as pessoas pardas e... O Brasil é muito louco, muito complexo e a cota é pra pretos e pardos? O que você vai barrar? Sabe? Mas então tem que ter revista. Tem que ser revista esse sistema. Porque como é que a gente pode aperfeiçoar isso? Eu não sei. Pra não ficar injusto. Pra não ter mais uma vez branco se apropriando. Pois é. E isso acontece nas faculdades mesmas concorridas. Tipo, medicina. É assim, medicina é o grande lugar. Mas... Não, e também defensoria, pública. Olha só, a declaração também vai entrar num lugar da ancestralidade dessa pessoa. Né? Tipo, ela não acorda um dia se olha no espelho e fala que lindo sou preto. Acorda. Mas é isso não, amiga. Mas é isso. Mas assim, se for fraude, sim. Não, mas por exemplo, o caso da Paula, por exemplo, que ela é uma mulher preta e só se viu como mulher preta lá com 30 anos. Né? Só que teve um caminho pra ela chegar, pra ela conhecer e reconhecer preta quando ela se vê no outro. Né? A pessoa branca, eu sempre penso nas minhas filhas porque é impossível não pensar nelas. Tipo, qual o caminho que elas vão percorrer pra se verem pretas ou brancas? Entende? Tipo, porque elas são filhas dela, não quer dizer que elas sejam. Sim. Né? Mas assim, o que eu entendo, né, de formação de identidade e raça é que a formação de identidade racial é feita dentro de casa pela família. Se o pai delas não tá sei lá, falando vocês são negros, não é nem tipo levar pro candomblé e não sei, não é isso, sabe? É falar, olha, vocês são negras e tal e vocês, ó, isso aqui que vocês sofreram é racismo. É, nomeando. É, e aí eu não sei, eu não vi fotos das suas filhas, não sei dizer como elas são, mas tipo, se não tiver alguém, se elas sofrem em racismo, por exemplo, e não tiver ninguém ali falando, ó, isso aqui é racismo, vocês sofreram isso, elas provavelmente vão achar que é, que não é racismo, que é uma, que é gente implicando com elas, porque sim, e, e não vão crescer se entendendo como negras, até talvez chegarem no Big Brother com 30 anos, no coletivo com 25, Big Brother, 2100. Porque elas falam já, elas têm o cabelo cacheado, né, bem diferente do meu cabelo, então tipo, as pessoas já perguntam, ué, de quem é esse cabelo cacheado, se a sua mãe tem cabelo liso, as pessoas são, as pessoas precisam ser um pouco mais educadas. Não, as pessoas não são nada educadas, então assim, as crianças têm 5 anos, né, eu percebi que a minha filha foi impactada por alguém na cultura da beleza, amiga, ela falou que eu não ia comer chocolate, porque chocolate, tava uma barriga? Aí eu fiquei olhando, eu falei, não filha, você pode comer chocolate, sim, sua barriga não vai aumentar porque você come chocolate, de repente você pode morrer, porque chocolate tem açúcar refinado, faz mal, é uma droga, é assim, ah, mas o avô tem um barrigão, eu falei, pois é, mas é mais saudável uma cerveja que não tem açúcar do que você comer chocolate, então assim, não dá pra explicar isso pra criança de 5 anos, mas assim, e aí eu fiquei olhando, eu falei, cara, como as coisas impactam, porque assim, elas são brancas, elas são quase da minha cor, é, elas são brancas, é, quando elas vão pro sol, é que elas ficam bem queimadas, elas não precisam passar um protetor, não fica vermelho igual eu fico, sabe, então assim, pele delas é clara, mas o cabelo delas é cacheado, tipo, mas cacheador, 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 o cabelo da Alice, eu não sei se é cacheador, não é cacheador, amiga, o cabelo dela é crespo, não, cacheador, você quer ser mais do que com sua mãe? Bom, pra ver, vendo, entendeu? Mas tem textura, tipo, é diferente, é diferente, o cachinho dela vem desde aqui da raiz, o da Bia não, o da Bia é um cabelo cacheado, é um cabelo ondulado com cacho, o da Alice, não, o da Alice vem desde a raizinha que é sendo cacheado, então de repente eu não sei, porque pra mim, quando eu levei ela no salão, ela tem cacho 3BC, 3 não é cacheado, entendeu? 3 já é crespo? 4 é crespo, isso, isso que eu queria dizer, 4 é crespo, 4, a partir de 4 é crespo, entendeu? 3ABC é cachado, a partir de 4 é crespo, tá. É, assim, eu acompanhei isso do, do cabelo cacheado. E agora tem até de médio número. É, eu acompanhei o número, mas é um pouco disso, mas foi um pouco tipo, quando eu raspei, eu comecei a olhar isso, mas aí, ah, meu cabelo foi crescendo, foi ganhando a forma dele, eu fui cuidando dele do jeito que eu queria, e aí fui me desligando um pouco. É, porque também virou uma coisa, uma ditadura do cacho perfeito, mas eu comecei a ver isso, pra saber qual shampoo eu usava com elas, aprender a cuidar, aprender a cuidar, porque eu fiquei, como é que eu vou fazendo? Eu cuidei, não sei. Eu uso sempre o Johnson, a propaganda da Johnson, Johnson patrocina a gente, mas é isso, eu uso sempre o Johnson, e é isso, é ótimo, sem parabéns, sem nada, sim. Mas, voltando, voltando, a treta, papo da treta, mas enfim, é isso, não temos como saber o que é pardo, não existe uma resposta certa, não existe uma resposta certa, não existe uma... E diante do panorama, que somos todos filhos de estupros, somos todos, todos temos no nosso antepassado, uma pessoa preta, ou uma pessoa do povo originário. O genoma brasileiro diz que todo mundo é estuprado, né? É, aí, assim, é, a parada é entendida, é entender que raça é uma construção social, que é baseada em atributos físicos, mas é uma construção social. Que não existe, né? Porque raça não existe, é uma construção social. É, não existe, pra biologia não existe, por exemplo, é tudo ser humano. E aí, é entender que não tem uma essência da negritude, e entender que, assim, a grande questão é, é um grande nó, sabe? É muito difícil, e assim, não sei, de novo, usando o exemplo dos seus filhos, que eu não conheço. É, provavelmente, aqui no Rio de Janeiro, elas são vistas como brancas, no Salvador, elas vão ser vistas como brancas, mas no Sul, não. Aham. Sabe? É engraçado você falar do Sul, porque a família delas é do Sul. Do pai. E a família delas acha elas brancas? Nunca perguntei. Porque, assim, provavelmente, brancos do Sul, provavelmente, não vão achar elas brancas. A avó delas é preta? A família inteira delas é preta, né? Acho que a pessoa mais branca da família, de repente, é o pai, do pai delas, o avô delas, né? Então, é todo mundo preto. Você olha, não tem como negar, que todo mundo ali é preto. É isso, assim, é uma grande… Aquela, você quer ver a foto? Eu quero, eu tô curioso, na verdade. Depois, depois. Mas não tem muito, muito o que falar. E aí… Mas a polêmica tá em quê? Você falou, a minha opinião é polêmica. Não, a polêmica é em eu ser contra as comissões. de oferição. De oferição, porque eu acho que, bom, o movimento negro conseguiu, a autodeclaração. E eu acho que colocar uma comissão, eu acho, eu acho, me incomoda, assim. Mas o meu argumento principal, além do incômodo que eu sinto, político, tiveram fraudes, né? Tiveram fraudes. Só que, eu, a gente acha, eu também acho isso, que o jeito que a mídia tá documentando essas fraudes, é um pouco um joguinho pra no futuro tentar tirar as cotas. Mas a gente vê muito pretos denunciando a fraude, né? Então, aí os coletivos tão inflamados denunciando as fraudes. E aí, só que tem, aí volta pra aquela outra história que eu contei, de pessoas que tão no meio termo racial, que eu pergunto e falo, ah, você se considera, como é que você se considera racialmente? Ah, eu me considero negro, mas aí eu tava no coletivo, e o coletivo não me achou negro suficiente. Aham, ou não lugar. É, e isso assim, então assim, os coletivos, alguns coletivos também tão exigindo um grau de negritude muito alto, não sei direito. Um padrão, né? Vamos fazer um padrão do que é sempre. Um padrão de negritude. Porque, tipo, por que que essas pessoas não tão sendo inclusas, sabe? Mas quanto mais retinto, mais sofre racismo e mais dificuldade pra se... aumentar o seu lugar na pirâmide social. Sim. E aí, é muito difícil provar que a pessoa não é parda, porque assim... Parda é difícil mesmo. Não se prova... Tanto que não estamos aqui conseguindo responder. Pois é. Não se prova que uma pessoa não é parda, não sei que ela seja muito calcasiana, não sei o quê. Loura de olhão. É, sabe? Tipo, Gisele Binsen é parda. Eu poderia ser parda. Poderia, né? É, tipo... Mas aí que tá, eu não usaria jamais... Claro. Pessoas politizadas sabem que... Quer dizer, sabem, né? Convenciona-se no nosso... É. No nosso meio progressista que o pardo é apenas para negros. Mas assim, o pardo é muito genérico. E aí, o que a minha ex-orientadora falava é... Cara, o pardo é tão genérico que na medicina... Tudo bem, você não vê negros na medicina. Mas talvez estejam só os pardos entrando. Porque... E aí os pardos... Entendeu? O pardo... É muito difícil falar quem é e quem é o pardo. E aí você não vai ver negros retintos. E a minha opinião pessoal... A solução talvez fosse cotas só para pretos? Então, a minha opinião pessoal... E aí, talvez o meu orientador me mate. O meu orientador oficial... O atual. O meu orientador atual. É... É aumentar as cordas para pretos. Tipo, manter... Manter para pardos ou talvez mudar a proporção. Uhum. É... Aumentando para pretos porque... Tem menos dúvida de quem é preto, né? De quem é... Sim. Quem é preto, quem é pardo. Quem é preto sabe quem é preto. Assim, tipo... E tem essa... E eu acho... E também tem isso, né? Tem uma galera que é mais clara, que seria considerada parda... Não... Quando a categoria parda foi convencionada. Mas essa galera... Hoje em dia está se declarando preta. Também. Por uma questão política. Então, assim... Aumentou a autodeclaração de pretos. E se eu não me engano, aumentou no IBGE. Não sei se estou falando do IBGE, mas eu acho que sim. E é uma questão de politização. Isso não é legal. Isso não é legal. Não, é ótimo. Porque pessoas que se viam como pardas, agora estão se vendo como negras. É. Não, negras é uma coisa. Como pretas. Então, mas isso não é legal. Porque na hora de você fazer políticas afirmativas... Ah, então, peraí. Você é parda. Você vê como preta. Se autodeclara como preta, mas você é parda. E aí você está lá, médica. Mas quem disse que você é parda? Mas é isso. Acabou de falar. A pessoa preta é mais óbvio. Porque não tem nenhuma dúvida sobre quem é preto. Mas... Mas a pessoa parda... Mais ou menos, amiga. Tem muita gente com dúvidas. Pois é. Tipo, por exemplo, o que eu quero dizer é pessoas como o Neymar. Aham. Que pra mim é um cara preto. Pouca. Sempre tem. Todo BBB tem esse debate. Filhão. Sempre tem. A Pouca. E o Guimê falou agora que se via como preto. Foi mó treta. É, o Guimê... Eu fiquei... O Guimê entrou... Eu mandei pra uma amiga branca assim... O Guimê é preto, amiga. Ela não é branco. Aí eu falei assim... Tá bom, mas é porque ele tem o cabelo crespo, né? Não sei. Eu não sei direito. Não sei do Guimê também. O biotipo do Neymar. Assim, pele um pouco mais clara. Cabelo crespo, mas nem tanto. Esse biotipo do Neymar geralmente se consideravam pardas. Sim. Pessoas do tipo do Neymar cada vez mais se estão se declarando pretas. É isso que tá mudando. Aham. Porque pessoas do tipo... Do Guimê... Aham. Tipo eu. Então se declaram pardas. É. Pessoas do tipo do Guimê... O Guimê pode ser considerado pardo. Sabe? Não sei direito. Como é que é a construção racial do Guimê. Mas pessoas do tipo Guimê... Ou o Ronaldinho Fenômeno, que eu acho que é menos polêmico. Que eu acho que o Ronaldinho Fenômeno... Pra mim, obviamente, negro. Pra ele, não. Mas pra mim, ele é. E aí, ele... O Ronaldinho também é. É, mas ele... Mas ele fala que ele não é. É. Fala que não. E aí, ele... Isso também não é um lugar também de negação. Ele pode ser declarado pardo. Eu acho que tem a ver com o lugar social que você chegou, né, gente? Que foi a sua história também. Entendeu? Pessoas pretas, bem-sucedidas foram, em muitas situações da sua vida, tratadas como brancas. Então, né? Elas ficam... São... Fica nessa não... Nessa não construção racial. Sim. E, tipo, uma coisa que eu queria... Eu tentei escrever um projeto sobre isso. Não consegui, né? Nesse processo de qualificação que foi onde eu escrevi esse projeto aqui que eu tô falando pra vocês sobre ele. Eu tentei escrever um projeto pensando dois livros específicos. O Marrom e Amarelo também. E o Aves da Pele, do Jefferson Tenório. Aliás, recomendo muito dois. E... E eu queria pensar a partir desses livros o que que a gente pode entender de racismo descolado de classe. E aí, eu acho que um objeto... Como é que a gente separa raça de classe? Porque eu acho que é muito difícil fazer isso no Brasil. No Brasil é impossível descolar raça de classe. É muito difícil. Mas a minha hipótese é que a gente olhando pessoas negras de classe média, a gente consegue ver racismos que pessoas pobres não sofrem e consegue, talvez, ver a diferença dos racismos. Ou, tipo, ou como um racismo sofrido por uma pessoa que tá dentro da mesma classe que a que cometeu racismo, não vai ter o componente de classe, teoricamente, na ação racista. E aí, como isso seria, sabe? Eu queria olhar isso. É ainda uma grande questão pra mim. É um grande nó de como é que se descola, como é que se analisa raça sem pensar classe. E é difícil pra caramba. No Brasil é quase impossível, mas eu não sei se é impossível, não. Eu ia tentar essa pesquisa aí, mas, assim, não foi o que rolou. E aí viemos pra essa minha outra inquietação, que é essa aqui que eu tô falando pra vocês. Então, consequências íntimas da classificação, do modo de classificação racial, era uma coisa assim. Mas, basicamente, essa sua tese é pra falar sobre esse não lugar. É, é. Falar esse não lugar, falar da dificuldade, do dificuldade… Você tava contando, quando você entrou na faculdade, você começou a perguntar na rua. É, isso. Para as pessoas. E falar da dificuldade da criação de identidade, né? Porque eu ainda tô entendendo a pesquisa, eu acho que eu vou fazer entrevista, não sei, eu acho importante. Mas eu também quero olhar pro Paulo Scott como ator social, porque ele é esse cara que ele se entende como negro, de uma família mestiça. Só que ele é visto por branco, como muitas pessoas. E eu já vi ele falando que o movimento negro não considera ele negro. Preto o suficiente. E que isso não é legal, e etc, etc. Esse nó que eu quero pensar, pensar essa construção de identidade. E… E isso, como a gente se resolve ou não se resolve, ou pelo menos se problematizar… Quais são as soluções também, né? É, soluções possíveis e repetindo. Soluções possíveis que não acabem com a categoria negro, que é uma categoria politicamente importantíssima pra gente. Pra gente conseguir uma penca de direitos sociais. Sim. É, não usar esse problema dessa… Ah, é muito difícil de identificar pra não usar isso pra acabar com as pessoas. É, já que é difícil de identificar, não vamos identificar então. Vamos acabar com isso. Deixar todo mundo igual. É, que não é. Exato. Tem mais alguma coisa que eu quero saber? Não, vou mostrar a minha foto das minhas filhas. Ah, eu quero ver. Eu quero muito ver. Bom, desejo que você conclua com sucesso. Manda pra gente ler a foto. Vire, doutora, com êxito. Obrigada por ter vindo. Ai, obrigada a você. Parabéns pelo seu trabalho. Meninas, obrigada pelo convite. Adorei. Aqui é lindo. Vocês são muito queridas. Muito obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Beijo, gente. Beijos. Beijo. Senta direito, garota.